Quer copiar o link do seu perfil do Instagram? Continue assistindo esse vídeo. Mohamed aqui, e hoje eu vou ensinar como copiar o link do seu perfil do Instagram de uma maneira bem simples e fácil, pra você estar compartilhando pra alguém te seguir. Mas antes de ensinar, já peço que deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no canal. E vamos para o tutorial. Para começar, vocês vão abrir o seu navegador do seu celular e pesquisar por Instagram. Ou se vocês preferirem, o link direto para vocês acessarem seu perfil pelo navegador estará na descrição desse vídeo. Infelizmente, em pleno 2021, não existe a opção de você copiar o link do seu perfil pelo aplicativo do Insta. Nós só conseguimos fazer isso através do navegador. Engraçado que dá pra copiar o link do perfil de outras pessoas, mas o nosso não dá. Ô Instagram, vamos colocar essa opção aí no aplicativo, hein? Então, infelizmente, para você poder copiar o link do seu próprio perfil, vocês vão ter que entrar no Instagram pelo navegador do seu celular. Então, é só vocês fazerem o login na sua conta. Clica aqui em entrar. Aí, vocês vão colocar o e-mail e sua senha e clicar em entrar novamente. Aqui, vocês vão clicar em agora não. Próximo passo, é só vocês clicarem aqui no seu perfil, aqui do lado do coração. Clique aqui no ícone. Pessoal, para quem quiser me seguir, esse aqui é o meu Instagram. Bom, para poder copiar o link do seu perfil, existem duas maneiras. Eu estou usando o aplicativo Gerenciador de Tarefas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de baixar. Bom, eu vou clicar nesses três pontinhos. Vou clicar em compartilhar. E aqui, não está aparecendo a opção de copiar para mim. Então, é só eu passar para o lado esses aplicativos aqui, que vai aparecer a opção mais. Eu vou dar um clique. E aí, vai aparecer o link do meu perfil e a opção copiar aqui. Clique em copiar. Caso isso não tenha dado certo para você, vocês vão simplesmente clicar aqui onde está o link do Instagram. Aqui do lado vai estar o nome do seu perfil. Essa barra de pesquisa aqui. Eu vou clicar. E aqui, logo de cara, vai aparecer o link do meu perfil. Eu vou clicar aqui nesses dois quadrados para poder copiar. E é isso. O link vai ser copiado. Bom, eu vou fazer uma demonstração. Vou estar copiando esse link para um grupo meu aqui do WhatsApp. Bom, já estou aqui no grupo do meu WhatsApp. Eu vou pressionar e vou clicar em colar. E pronto. O link do meu perfil apareceu. Então, eu vou clicar em enviar. E é isso aí, pessoal. O link do seu perfil foi enviado com sucesso. Vocês podem estar fazendo o mesmo procedimento que eu, que vai dar certo. E fiquem tranquilos, você só vai estar enviando o link do seu perfil para poder a pessoa seguir o seu Instagram. Eles não vão ter acesso à sua conta. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.